Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então pessoal, ontem, como vocês viram aí no vídeo que eu postei, eu organizei toda essa bagunça e hoje é um novo dia e começa tudo de novo, porque a gente sabe que quem é mãe, dona de casa, todo dia, essa rotina, todo dia, isso nunca acaba, é um ciclo assim, nunca acaba, sempre só multiplica as quantidades, só que eu não vou mostrar para vocês já no prato nem nada, eu vou só preparar o meu almoço, completar as coisas que estão faltando, arroz, macarrão, assalmo e frango, feijão já tem, tenho dois tipos de feijão já feito, então é só para mostrar preparando o meu almoço hoje, o almoço simples, o almoço do dia a dia e vou estar mostrando a vocês, depois eu lavo esses pratos. E olha quem já chegou por ali, galerinha, olha Raiane, fala com os inscritos. Ai! Fica bom dia, inscritos! Bom dia, inscritos! Eu vou estar lavando o arroz, pessoal, vou fazer um arrozinho branco, né, porque como tem feijão preto, combina mais com arroz branco, né? Eu vou adiantar aqui o almoço logo, né, para cuidar dessa... Fala doada, Raiane. Vou cuidar logo do almoço para depois lavar esses pratos, porque eu não sou muito ligeira, sou lenta com as coisas. Então eu vou cuidar primeiro do almoço. Aí depois eu lavo os pratos. E o negão hoje vai cortar o cabelo, vou gravar lá ele cortando o cabelo, vocês vão ficar chato, vocês vão ficar chorando. Vou gravar um pouquinho para vocês ele cortando o cabelo, ele fica bem sério, bem quietinho, sabe? Só que às vezes ele quer dar show. Vou gravar um pouquinho para vocês. Mãe, a senhora, pausou? Pausou não, não está aparecendo ali, olha. Não, 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 está aparecendo. Está aparecendo o neném também. E ele está aparecendo? Está sim. Agora eu vou colocar a água de matamão para fevereiro. Pronto, agora eu vou dar uma organizada aqui nessa louça para poder assar o frango. Então, eu vou dar uma organizada aqui. Oi, caralhinha do YouTube. Hoje vocês vão... É com a mãe. Você vai... A mamãe está fazendo o almoço, diga aí. A mamãe está fazendo o almoço. Toca lá no sininho. E ativa a notificação. E... E... Fala alto. Toca no sininho. O que é ativa a notificação? Toca lá no sininho. E vocês... Vai falar muito, tá bem? Ativa a notificação. Aqui é a nossa notificação, compartilha, 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 ela está dizendo, ativa as notificações, porque está distante e fica abaixo. Mamãe, meu dedo! Machucou o dedo, foi? Sim. Agora é como é isso. Viu? Eu estou vendo. Vou encher aqui o meu corte de sal, que você ficou. Eu passo uns 3 a 4 meses, pessoal, com o meu corte de sal. Eu uso pouco, pouco mesmo. De 3 a 4 meses, às vezes até passa, de repente, quando eu for fazer as cortes. Ai, mamãe, olha o barulho. Às vezes até passa. Chega até uns 5 meses o sal aqui, porque não demora a usar. Já colocamos o sal agora também ali, que eu esqueci. Vou colocar o sal na água do mata-mão e no arroz. Raiane, olha o barulho, Raiane. É porque eu quero andar no... Não, não, não. Dá muito barulho. Na bateria? É porque eu quero andar na bateria. Olha a bateria dele, gente. Não, Raiane. Pega o meu deboço de baixo que eu estou aí batendo. Eu vou guardar. Me dê. Me dê, me dê, me dê. Tá com barulho. Me dê, me dê, Raiane. Me dê. Barulho, dá um resto. Não, não, não. Não, Raiane, não. Chega. Dá boa brincadeira. Vamos para a sala com você. Olha o seu doutor. Olha o seu doutor. Não. Fala aqui, pessoal. Diga oi, galerinha. Oi, gente. Tá, galerinha. Ai, galerinha. Diga oi, galerinha. Diga oi, galerinha. Diz. Vai, pai. Deixa oi, oi, oi. Deixa oi. Tchau. Tchau. Diga, tia. Chama, tia. Tchau. Vai, tia, cuidação. A água do macarrão já está fervendo. Vou colocar o macarrão. Vou usar isso aqui. Parafuso. E o menino está aqui mesmo no chão. Não dá para ver ele não, mas ele está aqui mesmo na minha frente. Está atrapalhando, né, Raí? Está atrapalhando a mamãe. Só mexidinha para ele não ficar grudado. Oi, gente. Eu ganhei a sacadinha da criança. Ontem passou o dia distribuindo bombons aqui, não foi ver? Sacolinha. Eu não sei você, se você é o tipo da mãe que faz a sacolinha para distribuir. Eu sou a mãe que salta os filhos correndo atrás da sacolinha. Atrás dos bobos na rua. Né? Né, Raí? Ontem tem brinquedo, pula-pula, festinha. Ah, ela ali está comemorando o dia das crianças. Ele está dentro, né, Raí? A gente sai correndo. Atrás, gente. Porque a gente se diverte vendo ele se divertir, não é verdade? Vamos. Deixa a mamãe abrir a outra. Essa outra é do seu irmãozinho, viu? É mala. Ela é melhor com as duas. Só que eu não gosto de deixar eles comendo muito bombons, não. Por causa dos dentes. Para não estragar. Obrigada. É, mas como é só uma vez em um ano, né? Pode. Eu vou lavar para o meu irmão e a minha. Vai lavar para o seu irmão e para você? Aham. Tá certo. Rapaz, meu filho pegou o meu escorredor e quebrou. Quebrou o meu escorredor. Ah, parei de amém que eu tenho outro. Aí, com pensação, eu vou ter que usar os dois, né? Já que eu fiz macarrão e arroz. Vou ter que usar os dois. Enquanto eu estou usando esse quebrado mesmo. Só Jesus, minha causa, viu? Se espirrar. Só Jesus. Escorriu o macarrão agora. Também, né? Para não ficar muito cozido. Agora eu vou lavar ele para fazer o molho. O molho e o macarrão. Patrícia. Oi. As sacolinhas já abriram tudo, foi? Foi. Foi? Foi. Sobrou o bombom não? Sobrou não. O homem está ali atrás dos bombons dos pirrares. Como é que é? Estou gravando aqui. Estou pedindo bombons. Uma ali atrás das sacolinhas dos pirrares. Ah, foi bom. Não tem problema não. Vai editar, né? Vou não. Vou não. Meu marido vai editar, vou não. Vou deixar ele atrás dos bombons dos pirrares. Tem três crianças dentro de casa. Gostas, viu? Gostas de bombons, hein? Eu sou muito chegada não, mas ele e os pirrares gostam. Aqui está meu frango já temperado. Eu tempero já deixo no congelador. Tudo temperadozinho. Vou estar colocando fruta. Aqui é bisteca de frango, pessoal. Está só limpar e temperar. E agora eu vou fazer o molho do macarrão. O molho do macarrão eu faço apenas com cebola, molho de tomate, margarina e cheiro verde. Só que eu estou sem o cheiro verde. Então eu vou fazer só com o que tem. E vou acrescentar também milho. Vou acrescentar porque Rayan gosta muito de milho. Aqui o milho lavado. Aqui eu tenho meia cebola picadinha. Para fazer o molho. Meu fogão estava pegando perfeitamente. Hoje, parou de pegar duas bocas. Logo duas. Que são as que eu mais uso. Que são as que já vi. Porque eu não gosto de usar já por causa dos meninos que vêm correndo. Aí eu gosto de usar mais as de trás. Aí ele parou de pegar. Justamente hoje. Vou ter que desentupir o fogão. O fogão todinho limpar tudo, né? Cebola aqui refogada. Está acrescentando o molho. Está ruim. Usando só uma mão aqui para colocar aqui. Acabou meu molho. Está colocando o molho agora. Não, Rayan. Não, vai fazer barulho. Não. Ela quer andar de bicicleta, mas faz muito barulho. Ela quer usar ela aqui não. E ela acordou ainda agora. Ainda eu vou tomar banho aqui. Ainda eu vou dar banho nela. Escovar ao centro dela. Eu ainda não fiz isso. Porque ela acordou agora, quando eu já estava com o dia do almoço. Ela acordou da tarde, porque ela dorme bastante tarde. Está colocando o macarrão agora. Oi. Estoura sim. Se jogar com muita força, ela estoura. E aí, está colocando o macarrão. Ele não está bem vermelhinho, bem amarelinho, bem coloridozinho. Porque meu molho de tomate tinha acabado. Só tem aquele restinho que vocês viram colocando. Senão ele teria ficado com a cor mais bonitinha. Parece com um coentuzinho aqui. Ficaria também bem bonitinho, mas... Só fiz com o que tinha mesmo. Está pronto para o macarrão. E derrubando pelo fogão, derrubando nos cantos. E o frango também já está quase pronto. Já guardei aqui o macarrão. Guardei não, né? Coloquei só apenas no potezinho já de plástico. Para poder guardar depois. Ficar melhor. Aqui o arroz. Porque eu já lavo as panelas, né? Já deixo tudo limpo. Já deixo aqui, dá um tempo para esfriar. A gente vai almoçar ainda também. Eu ainda vou comer. Para depois estar aguardando. Aqui meu frangozinho. Meu marido gosta bem assadinho. Não gosta muito mal passado. Tem que deixar ele assadinho. Acabei de virar. Para poder desligar daqui a pouco. Coloquei o feijão já para espantar. Pouquinho para o pessoal e para os meus filhos. O feijãozinho preto aqui. Meu marido ficou muito bravo com essa feijoada. Porque ficou com pouca carne. Aqui está o almoço para os meus filhos. Magarrão, arroz e feijão. Não vou colocar o frango agora, pessoal. Se eu colocar o frango para ele, eles não vão comer. Ele só come a mistura. Toda vez. Aí eu deixo por outro. Fiz aqui essa saladinha, pessoal. Bem rapidinho. Não mostrei para vocês porque meus filhos estão bagunçando muito. Mas fiz aqui essa saladinha. Faltando algumas coisas também. Pepino, uma cenourinha ralada. Mas vai ser a salada de hoje. Vou fazer um suco agora. É porque ele está agripadinho. Ele está abusado. Ele está agripadinho. Cortando o cabelo do negão. Eu vou sair agora. Mostra o que ele está aqui. Pronto. Esse é o meu almoço de hoje, pessoal. Está cheio de tomate. Se eu comer pelo menos um, eu vou dar graças a Deus, né? Porque a gente come tudo. Chega no meu lugar, lá na minha frente. E come tudo. E eu vou terminar aqui e almoçar. Para terminar de organizar a casa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Me divulga nas redes sociais. Comenta. Compartilha. Me divulga aí. Faz maratona de vídeo, pessoal. Para me bater logo as 4 mil horas. E tchau. Até breve. Tchau, 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 tchau.